O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado ao residencial Alto Bonito em Parauapebas para socorrer a filha de Tainara Dayana, um bebê. A mãe agora acusa o serviço de ter sido responsável pelo falecimento de Tayla Radassa Gomes da Silva, que completaria dois meses em agosto. De acordo com a mãe da criança, a equipe médica levou Tayla ainda com pulsação para dentro do veículo para realizar os primeiros socorros. Quando a filha foi devolvida, estava com lesões e com o pescoço quebrado. Eles levaram ela para dentro da ambulância, prestar atendimento aqui mesmo na frente. Quando chegou lá fora, não deixaram entrar. Fiquei lá esperando pular de fora. Ela ainda tinha pulsação quando eles levaram ela. Quando eles trouxeram ela de volta para mim, já me entregava toda roxa, um pouco machucada e com o pescoço quebrado e o pescoço dela estava molinho, chega balançava para o lado e para o outro. Uma equipe da perícia do Instituto Médico Legal esteve na residência de Tainara para realizar os estudos iniciais sobre o que aconteceu e causou a morte de Tayla. O corpo da criança foi removido para a realização de necropsia, que está sendo acompanhado pela polícia civil. Apenas o laudo que ainda será confeccionado poderá comprovar a causa da morte. A reportagem procurou o coordenador do SAMU em Parauapebas, Manuel Wilson, que informou constar no relatório de atendimento que a criança já estava morta quando os socorristas tiveram acesso a ela. Conforme o prontuário, o chamado foi realizado às 6h18 para a Central de Regulação, que fez a triagem e acionou a equipe da unidade de Parauapebas às 6h28. A ambulância chegou ao Alto Bonito às 6h37 e ainda segundo os dados do prontuário, a criança já estava sem pulso periférico e central, em parada cardiorrespiratória e com rigidez cardavérica. Ela ainda foi levada para a ambulância para a equipe tentar uma reanimação, mas sem sucesso. Procuramos também a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou ainda que o SAMU é um órgão com grande credibilidade e responsabilidade e realizou seu trabalho de maneira rápida e ágil. Porém, infelizmente, não tinha mais como salvar a vida desta criança. Na própria ligação por diversas vezes, a avó diz que a criança já estava sem vida e perdi a presença rápida do SAMU. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL